Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Pessoal, eu vim aqui contar uma super novidade para vocês, a qual inclusive eu estou muito feliz por isso. Porque quando a gente faz algo que vem a somar, que vem a agregar, que vem assim a trazer um resultado bom, não só para eu caminhoneira, como para toda a nossa classe, isso dá um sentimento de gratidão muito grande no coração da gente. Vocês estão lembrados que há mais ou menos uns 3 meses atrás eu estive aqui conversando com vocês sobre a prática do cadastro ilegal e sobre a lente do Zampara, que é a NGPD? Então, hoje eu estou voltando aqui para contar para vocês que isso deu resultado e que o Ministério do Trabalho tem caído em cima dessas empresas aí que usam dessa prática ilegal. Procuradores estão batendo em cima, estão notificando e estão fazendo aí uma varredura em todas as denúncias que eles têm recebido aí sobre essa prática aí de invasão da nossa privacidade na hora de fazer o cadastro para carregar. E através do início da nossa campanha, procuradores vêm apertando o cerco aí em cima dessas empresas que impedem trabalhadores com inadimplência de estarem carregando, trabalhando. E outra coisa que talvez você não sabia, eu vou te contar agora. Você, olha só como que funciona. Hoje em dia, mais da metade da população está inadimplente. Tem aí alguma dívida que não conseguiu pagar, certo? Mas somente nós, caminhoneiros, é que passamos por essa situação aí de sermos impedidos de trabalhar por isso. Sabia disso? Não? Então, estou te contando. Agora, eu te pergunto o seguinte. Se você está inadimplente e você é impedido de trabalhar para poder fazer o dinheiro para pagar, como que você vai pagar a dívida que você tem? Então, pessoal, graças a Deus, né? Graças a Deus, a nossa voz tem tido resultado aí. Esse movimento aí coletivo de representante da categoria Cientificado, Federação, Advogados, né? Está dando resultado. Nós aqui contando, falando, alertando, está dando resultado. Várias empresas já foram notificadas. Muitas ainda irão ser e te digo mais. Se você já passou por alguma situação dessa ou você conhece alguém que passou, você conta para ele, conta para ela que existe uma lei que nos ampara, que é a NGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Você tem voz ativa, sim. Eu tenho voz ativa, sim. E que essa prática de cadastro ilegal não pode mais acontecer. Tá bom, pessoal? Contando a novidade para vocês, diz aqui no vídeo o que você achou de tudo isso. E se é assim como eu, você também ficou contente, porque é um ponto a mais para nós. E não vamos deixar com que nos impeçam de trabalhar por isso. Faz bem atenção. Exerça seu direito. Cobre pelo seu direito. Cobre pelo seu direito. Cobre pelo seu direito. Legenda Adriana Zanotto